GIR, os Jogos Intermunicipais do Estado de Rondônia. Estamos aqui na Autarquia de Esporte para falar com o Benê, que vai dar mais detalhes sobre esse campeonato que vai acontecer. Benê, como é que está aí a preparação da Secretaria de Esporte para receber o GIR e quando vai ser? O Rolim sempre está participando e tendo bons resultados, aliás, nos Jogos. O ano passado ficamos em sexto lugar, já ficamos em quarto, quinto, sempre estão bem representados a nível de Estado. Esse ano o GIR será no município de Cacoal, em Cacoal, e a fase regional, Cacoal é a fase estadual e a regional em alta floresta, porque ano passado nós trouxemos a fase regional para Rolim de Moura e esse ano vai para a alta floresta, porque todas as modalidades fazem uma competição e o campeão que vai representar a região da Zona da Mata. Então, Rolim de Moura com certeza estará participando e temos novidades esse ano quanto a participação também, Cleiton, na questão de atletas de fora. É uma reclamação de todos os dirigentes, maioria dos dirigentes, sobre a participação de atletas de fora do Estado de Rondônia. Foi uma reivindicação nossa, teve uma reunião do Conselho e esse ano estipulou que 30%, apenas 30% dos atletas, cada modalidade pode ter 30% de atletas de fora. Eu ainda, pessoalmente, acho que ainda é muito. Por exemplo, no handball, você pode ter 5 atletas de fora, no naipe masculino e 5 no naipe feminino. Ainda é uma grande representação de atletas de fora. Então, esses municípios que têm condições que trazem atletas de nível acabam tirando a vaga de outros atletas que poderiam estar participando. Mas, na realidade, já é um avanço e vamos ver como vai ficar esse ano e na próxima, quando acabar o Giro, na reunião, a gente vai ver como funcionou isso. Todas as modalidades esportivas, até artes marciais, judô, karatê, capoeira. Esse ano, o Rolim de Moura estará participando com o professor Pablo da Capoeira nos dois naipes, o judô, através do professor Leandro, ali da academia. Então, tem todas as modalidades individuais e coletivas. Então, é um espelho para os nossos atletas estarem participando. E o Giro, a fase estadual, será em setembro. Já desse ano, a fase regional, agora vai ser a reunião, provavelmente, abril, maio, já é a fase regional do Giro em Alta Floresta. Então, é uma vitrine grande, é um grande evento, é onde o Estado todo participa. E Rolim de Moura, com certeza, estaremos lá juntos, presentes.